Esse é o coiote dos fuxos, tá? Explica a vida Eu vou ser sincero, não leva pro coração Eu vou ser sincero, não leva pro coração A verdade é essa vida, eu só quero o seu porcetão A verdade é essa, que eu só quero seu porcetão Nós é inspiração, pro playboy que tem tudo na mão E pra patricinha nós é a fantasia que nós sente tensão Eu vou ser sincero, não leva pro coração DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Eu vou ser sincero, não leva pro coração A verdade é essa vida, eu só quero ser um bucetão A verdade é essa vida, eu só quero ser um bucetão Nós é inspiração, pro playboy que tem tudo na mão E pra patricinha nós é focazinha E pra patricinha nós é focazinha A B 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 Obrigado.